Apoio para o pacote Rizene entregue diretamente do Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus, e o Salão do Ministério da Educação sexta semana. Embaixador de Austrália e Timor-Leste, Peter Robert Tateten, a Austrália se ajuda ao Ministério da Educação para distribuir o pacote Rizene para a escola roto no apoio dos estudantes para o processo de aprendizagem. Apoio para o pacote Rizene entregue o pacote Rizene para a escola de Educação sexta semana. O Salão da Educação sexta semana. e ajudamos a escolar e a condição deles. Em local de Austrália, nós vamos fazer o termo de metro, nós vamos ter que ir para a cidade, mascaras, mascaras, mascaras em uma casa, mascaras em uma casa, nós vamos ter que ir para a cidade, para a cidade, para a cidade. Isso é a educação básica. Ministra da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus, agradece ao Embaixador Austrália para o apoio de Hirakne, também pela ajuda da Escola Sira, uma procreativa processo de aprendizagem. Antes de ir ao terça-lhe, o Ministério da Educação retornou o apoio de Máscara Rihun Sanolures em Lima, que o Embaixador da América no tanque B inclui material desinfectado, que o Pleno Internacional no Mós-UNICEF. Zénia Fernandes, Jaime dos Santos, XMN.